Neste combate, o lutador da direita está em Ito Chudan e o da esquerda Ito Chudan. O lutador da direita tenta acertar Ito. O da esquerda depende com o seu ID e acerta com o Tsukidomune com o cabo. A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Obrigado.